Negumão, professor de cavaquinho. Aulas rápidas para cavaquinho iniciante. Pessoal, mais uma dica hoje. Se você tiver meia hora para estudar, estuda meia hora. Se você tiver uma hora para estudar, estuda uma hora. Mas pelo amor de Deus, estuda. Não fuja do foco. Não faça isso. Aí você não está fazendo nada. E aí você começa a cantar ainda. Hoje eu vou ficar, eu vou ficar a madrugada inteira na colina, só para ver o meu amor passar. Está perdendo tempo, você não está estudando, você não está fazendo nada. Só fazendo barulho e enchendo o saco dos outros ainda, entendeu? Pega no cavaquinho e estuda. Se concentra. Estuda. Uma hora ou outra você vai chegar a tocar uma música. Duas, três, quatro, cinco músicas. Fui. Até mais. Tchau.